Nós estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa. E no vídeo de hoje nós vamos dar sequência aos estudos sobre as modalidades de obrigação, especificamente as obrigações quanto à prestação. Na última aula nós fizemos uma rápida introdução ao direito obrigacional e estudamos as obrigações de dar coisa. No contexto da introdução, nós estudamos quais são os elementos constitutivos da obrigação. E especificamente sobre o elemento objetivo, destacamos que a obrigação terá objeto imediato e objeto mediato. Sendo que o objeto imediato será uma prestação, enquanto que o objeto mediato, o bem da vida. Sobre a prestação, existem três prestações em direito obrigacional, quais sejam dar, fazer e não fazer. Na aula passada nós estudamos quanto à prestação, as obrigações de dar coisa. Vimos a obrigação de entregar coisa certa, a obrigação de restituir coisa certa e também a obrigação de dar coisa incerta. Pois agora seguiremos o estudo das espécies de obrigação quanto à prestação. Se nós já falamos sobre a obrigação de dar, falta-nos agora trabalhar para concluir esta primeira classificação, as obrigações de fazer e as obrigações de não fazer. Abra aí o seu código para acompanhar nossa aula, dos artigos 247 ao 251. Obrigação de fazer, primeiro tema da nossa aula de hoje, obrigação de fazer. Você se lembra, quando nós estudamos a obrigação de dar coisa, disse que a obrigação de dar é extremamente comum, porque toda obrigação que tem por objeto a transmissão de um bem, seja sua entrega, restituição, seja transmissão de propriedade ou posse, toda obrigação que materialmente objetiva a entrega de um bem é uma obrigação de dar, de dar coisa. Por isso, tão comum do ponto de vista prático, contrato de compra e venda, contrato de permuto, contrato de comodato, contrato de locação, contrato de mútuo, todas essas espécies contratuais são fontes de obrigação de dar. Agora nós vamos falar sobre a obrigação de fazer. E apesar de não tão comum quanto a obrigação de dar, essa aqui também, muito recorrente. Porque nesse contexto encontramos os contratos de prestação de serviço, ou contrato de trabalho, contrato de emprego, toda relação obrigacional em que o devedor se compromete ao cumprimento de uma atividade. Se na obrigação de dar, o objetivo era a entrega de alguma coisa, materialmente considerada, nas obrigações de fazer, a prestação envolve o cumprimento de uma atividade, de um comportamento, ou uma conduta. Por isso, as obrigações de fazer, no âmbito cível, estão diretamente relacionadas aos contratos de prestação de serviço. Contratos de prestação de serviço. Nesse contexto, portanto, o devedor se compromete à realização de uma atividade, de uma conduta, de um ato específico. Ele se compromete com a prestação de um serviço, com a edificação de alguma coisa, com a elaboração de outra coisa. Por isso, podemos afirmar que a marca das obrigações de fazer se encontra no devedor. Sem dúvida alguma, aqui, sobreleva-se a importância do devedor, no que diz respeito às suas habilidades, no que diz respeito ao seu conhecimento e técnicas para o cumprimento de uma conduta, para o cumprimento de um ato, de um comportamento. Seja uma atividade física, como acontece nos contratos de trabalho, nos contratos de emprego, nos contratos de atletas. Seja uma atividade material, como é a obrigação assumida pelo mecânico, pelo pedreiro, pelo marceneiro. atividade material, seja uma atividade intelectual, como é o caso do professor, uma atividade artística, cantor, determinado ator, personalidade televisiva, ou uma atividade científica. Toda obrigação através da qual alguém se compromete ao cumprimento de um ato, de um comportamento, de uma atividade, estaremos, pois, no contexto das obrigações de fazer. Por isso disse, apesar de muitos, muitos, serem os exemplos de obrigação de dar coisa, as obrigações de fazer não ficam tão atrás assim no que diz respeito à sua importância prática, à sua relevância prática, relevância para a vida comum. Nós também assumimos diversas obrigações de fazer no nosso cotidiano. Ok? Ressaltei aqui, ainda conceitualmente, duas lições. Duas lições. Um do grande mestre Paulo Nader, muito bom civilista, e outra lição do renomado doutrinador Washington de Barros Monteiro. Este último, inclusive, é o que tem um dos melhores conceitos de obrigação do direito civil pátrio. Já fiz menção isso em aulas pretéritas. Veja lá o que o professor Paulo Nader nos diz. Na obrigação de fazer, sobreleva a importância da pessoa do devedor, especialmente por seus conhecimentos, técnica e habilidade. já havia dito anteriormente, nas obrigações de fazer, sobreleva-se a importância da pessoa do devedor, por causa do seu conhecimento, por causa das suas técnicas e habilidades. o professor Luiz não contrata qualquer professor aqui para lá que concursos. Ele considera a pessoa daquele professor por conta da sua habilidade, por conta da sua notoriedade, do seu reconhecimento, para, então, contratá-lo. Existem vários professores de direito do trabalho, processo do trabalho, direito tributário, penal, processo penal, direito civil. E, dentre os muitos, ele vai lá e escolhe quem ele que entende serem os melhores. Diga bem, esse serviço, a priori, poderia ser prestado por qualquer pessoa, mas escolhe-se aquele um por conta das suas habilidades, por conta do seu conhecimento. Por isso, o destaque do professor Paulo Nada, de que na obrigação de fazer, sobreleva-se a importância da pessoa do devedor. Complementarmente, segundo o magistério do grande civilista, Washington de Barros Monteiro, buscando aqui diferenciar, buscando aqui distinguir as obrigações de dar e as obrigações de fazer. Porque, notem, notem aqui um detalhe interessante, muitas vezes a obrigação de fazer, o seu último ato será a entrega de alguma coisa. E o fato de a última conduta ser a entrega de alguma coisa, isso não culminará na sua desvirtuação, transformando-a em uma obrigação de dar. E aí, o professor Washington de Barros Monteiro destacará que devemos identificar, devemos observar do ponto de vista para... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de direito e processo civil do Brasil, ele é uma estrela em ascensão, com certeza, o professor Stanley, aqui da Lá Concurso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concurso, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo, da nossa casa aqui, da Lá Concurso. e ele preparou um supercurso de direito civil. Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de direito civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de direito civil constante no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00, você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica. A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, é a parte geral do Código Civil gravado por Stanley e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concurso semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias, você vai ter direito a todas as atualizações no site. E, além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com o Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Está certo, meus amigos? Então, um forte abraço e espero vocês aqui na Lá Concurso. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.